Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os implantes dentários. Os implantes dentários são indicados para os pacientes que perderam 1, 2, 3 ou todos os dentes da arcada dentária. Mas existem alguns critérios que precisamos analisar antes da instalação dos implantes. Primeiramente, precisamos analisar a parte sistêmica do paciente, a condição de saúde atual dele, se ele possui alguma inflamação e infecção que pode comprometer a nossa cirurgia. Além disso, é importante entender se o paciente é portador de alguma enfermidade como diabetes descompensada, paciente que é fumante, paciente que tem algum problema cardíaco, paciente que recentemente passou por algum tratamento de câncer, radioterapia e quimioterapia. Esses pacientes precisam passar por um controle, uma compensação para a posterior realização da cirurgia de implantes dentários. E os pacientes saudáveis passam por uma anamnese, uma avaliação radiográfica e tomográfica para avaliação da estrutura óssea e definir o plano de tratamento. Temos dois casos, os pacientes que perderam um ou dois dentes e temos pacientes que perderam todos os dentes da arcada. Para os pacientes que perderam todos os dentes, indicamos a prótese tipo protocolo. Essa prótese é composta de todos os dentes e a instalação de 5 ou 6 implantes na arcada dentária. Em uma mesma cirurgia, instalamos 5 implantes e capturamos os dentes sobre esses implantes, devolvendo o sorriso e a autoestima para o paciente. E existe a situação onde o paciente perdeu um ou dois dentes. Neste caso, indicamos a instalação do implante unitário. O implante unitário é indicado para aquela região onde o paciente perdeu o dente e aquela área já está cicatrizada há um tempo, como aquela situação onde o paciente acabou de fraturar um dente. Neste último caso, indicamos a extração seguida na instalação do implante na mesma cirurgia, possibilitando a instalação de um provisório para esse dente perdido. Depois do período de cicatrização do implante na estrutura óssea, substituímos o provisório pela coroa de porcelana. Se você considera que o implante é uma opção de tratamento para você, clique no link aqui abaixo e agende a sua consulta aqui na Implantec. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. e se inscrever no nosso canal.